Olá, pessoal! Estamos de volta com o curso de Java Básico. Essa é a aula de número 25, que faz parte do módulo de orientação a objetos. E hoje nós vamos falar sobre classes e métodos simples. Então, a agenda para a aula de hoje é a definição de métodos em classes do Java. Na aula passada, nós aprendemos o que é definição de classe, o que é definição de atributos e a definição de objetos. A classe, então, é a declaração da entidade que a gente está se referindo. E na orientação a objetos, essa entidade é conhecida como objeto. E quando nós damos vida a essa classe, quando nós instanciamos essa classe, essa variável instanciada passa a se chamar objeto. Se vocês voltarem lá para a aula do início do curso, onde a gente fez uma introdução, orientação a objetos, naquela aula eu falei que os atributos eram a definição, a descrição de propriedades daquela classe e os métodos, eles eram ações. Então, nessa aula, nós vamos aprender melhor o que são ações dos objetos. A primeira parte, essa aula foi dividida em três. Então, hoje nós vamos ver os métodos simples. Na aula que vem, nós vamos ver métodos com parâmetro. E na outra aula, nós vamos ver os métodos com retorno. Então, para a aula de hoje, nós vamos ver métodos simples, sem retorno e parâmetro. Que é a maneira mais simples que a gente tem de declarar um método. Aí na tela, por exemplo, tem um método chamado exibir autonomia, que pertence à classe carro que nós vamos desenvolver hoje nessa aula. Então, aí na tela, nós temos um exemplo de um método simples. E esse método simplesmente imprime uma mensagem no output. Para facilitar o entendimento, a gente vai fazer esse método na prática. E aí sim, eu vou explicando o passo a passo da teoria para vocês. Então, vamos lá. Então, eu estou aqui com o eclipse aberto. Eu vou criar essa mesma classe carro aqui, num pacote 25, que é para a gente adicionar agora os métodos também. Então, uma classe carro, vou mudar aqui o pacote para a aula 25. Não vou criar o public static void main. A gente já já vai voltar a falar do public static void main. E vou também copiar aqui as informações para eu ter essa classe aqui novamente. Então, aqui nós temos uma classe carro, que ela tem cinco atributos. Marca, modelo, número de passageiros, capacidade de combustível e o consumo de combustível. E agora, nós vamos começar a criar métodos para essa classe. O primeiro método vai ser aquele método que estava na tela de vocês, que é o exibir autonomia. No Java, então, a gente começa a declaração do método com o tipo de retorno dele. Como esse método, ele apenas vai exibir uma mensagem na tela, ele não vai retornar nenhum valor, nós declaramos como void, que é o tipo de retorno. Logo após, nós precisamos dar um nome para o nosso método. Então, o nome que estava lá era exibir autonomia. E logo em seguida, a gente abre e fecha parênteses. A gente vai ver na aula que vem como a gente declara parâmetros aqui nesses parênteses, mas por hoje é só abre e fecha parênteses. E aí, abre e fecha chaves para delimitar. Quando a gente está declarando um método, na verdade, a gente está declarando um bloco de código. Aqui, então, a gente pode colocar qualquer lógica de programação. Claro que, como nós estamos dentro da classe carro, são informações, é uma lógica de programação que tem a ver com o carro. A gente, claro, não vai colocar nada aqui em relação, por exemplo, a um aluno ou a um cliente, já que aqui nós estamos falando de carro. Então, nós podemos colocar qualquer lógica de programação, qualquer bloco de código dentro desse método. No exemplo, nós estamos fazendo um System Outprintln. Eu vou apenas copiar a informação que estava ali no slide e vou colocar aqui na tela para a gente. Deixa eu até diminuir para a gente conseguir ver tudo. Então, aqui temos uma lógica de programação extremamente simples que é apenas o output de uma mensagem na tela. Uma coisa que é legal aqui dentro desses métodos, como nós estamos dentro da classe carro, é que a gente tem acesso a qualquer atributo declarado para essa classe aqui. Então, a gente consegue acessar as informações e como, por exemplo, exibir a autonomia, a gente pode aqui multiplicar a capacidade de combustível versus o consumo de combustível e exibir uma mensagem na tela. Agora, como é que a gente faz para poder utilizar esse método? Vou voltar aqui. Vou pegar aqui de novo esse teste de carro só para facilitar aqui para a gente. Uma classe teste de carro, public static void main dessa vez. Vou pegar essa outra teste de carro aqui e vou colocar aqui o Fiat Ducato. Vou copiar o que nós fizemos na aula 24. Então, aqui nós temos a declaração de uma variável van, que é do tipo carro. Nós instanciamos esse carro e nós setamos alguns valores para os atributos dessa classe. Aqui nós temos o SystemOutPrintAlien da marca e do modelo. E se a gente quiser chamar aquele método, então, é o nome da nossa variável que foi instanciada, que é o van, ponto. Quando a gente aperta o ponto, tanto no Eclipse e no NetBeans, nós temos o AutoComplete. E aqui mostra alguns métodos disponíveis para a gente. A gente vai entender por que já existem métodos aqui, mas na aula sobre herança. Mas aqui a gente pode ver o Exibir Autonomia. Então, a gente consegue chamar esse método aqui. Vou salvar e vou executar essa classe aqui, que é a classe de teste. Então, Fiat Ducato, a autonomia que esse carro tem é de 20 km. Uma questão de boa prática no Java é que nome de método, geralmente, sempre tem, sempre começa com um verbo. Então, é Exibir Autonomia, Calcular Autonomia, Andar, Dirigir, enfim. Sempre começa com o nome de verbo por boas práticas. Bem, o código-fonte dessa aula está no GitHub. Se você ainda não conhece o GitHub, o link do curso com todas as aulas publicadas está na tela, também está na descrição do vídeo. Para quem quiser entrar em contato. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E se curtiram o vídeo, não esquece de dar um joinha para poder ajudar na divulgação do curso. Até a próxima! Tchau!